Vamos nessa galera! Céu azul destino das astrelas Onde o vento sentiu a flor Mas a vida... Tá lindo! Sabote de um tempero de perfume Sou louco por você Mas a vida... Já botei! Desta constelação de luz neão Ela está com patô, corpro de paçã E Deus no céu! Agora na vida, quem vai recolar? Eu já não posso mais te dar a mão E Deus no céu! Ele se volou pra mandar ver�� no cladeiro com no grupo A incêndia do rio de lágrimas O céu é o seu destino das estrelas Onde o vento sentiu a flor A vida O sabor de tempo inteiro de tempo Sou louco por você Mas a vida Lindo Dessa constelação ilustreou Ela cansou pra trocou de maçã E Deus é o céu Oi, 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 oi Agora a nave vai recolar Eu já não posso mais tirar a mão E Deus é o céu Oi, 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 oi Mendes de voz autónomo, do caldeirinho louvor, A índice scroll, Vão te atrasar o nele, do rio de lavo e Pass. Mendes de voz autónomo, do caldeirinho louvor, Vão te atrasar o nele, do rio de lavo e Pass. E disse volta pra beber Do caldeiro do solo Volta pra beber Aí te safi a mundo Volta pra beber Do vinho de lágrimas Se inscreva no canal. 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 E eu, Um abraço, E eu, 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 E, 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 Vem, E, 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 E Nosso amor, venha seja de onde for Brinca a viver com a gente Porque o novo tempo começou Nosso amor primeiro Nosso amor superior Brinca a viver com a gente Porque o novo tempo começou Brinca a viver com a gente Morar Oh, 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 xaralara Oh, 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 xaralara Você já pensou em minha situação? Imagine só como deve estar no meu coração Por que não vem? Diga logo, meu bem E se não vem, olha eu não vou conseguir encerrar E aí então, só vai me testar a solidão E aí então, vai ficar tão triste meu coração E aí então, eu te peço, não me deixe nessa solidão Não me deixe não, é somente ter meu coração Samarina, Samarina linda, meu amor Samarina, Samarina linda, o que quer que você faça eu vou Eu te peço, não me deixe não, é somente ter meu coração E aí então, só vai me restar a solidão E aí então, vai ficar tão triste meu coração E aí então, eu te peço, ah, não me deixe nessa solidão Não me deixe não, quero somente ter meu coração Samarina, Samarina, Samarina linda, meu amor Samarina, 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 onde quer que você vá, que eu vou Tendo meu querer, a bondade e o estado de ti De jeito tão perfeito e calmo, vou amar Eu por isso espero o prazer de estar contigo Mas você não resiste, te quero só pra amar De mais, você pra mim, é como a íris do céu Algo assim na mente faz nascer, a plenitude Jés, és também a mais linda poesia Que segundo eu soube comigo, da minha memória Pelo que a vontade de identidade se bate Jeito do perfeito em palmo, vou amar Tô puro e sincero, é o prazer de estar contigo Dança não existe, te quero só pra amar Carlinhos, teclados Você pra mim é como a íris do céu Que continuamente faz nascer a plenitude do Gés És também a mais linda poesia Que continuamente faz nascer a plenitude do Gés És também a mais linda poesia Que continuamente faz nascer a plenitude do Gés Que continuamente faz nascer a plenitude do Gés O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do Gés O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do Gés E chora, sentindo a falta do Gés Quando ele chegou pelo Gés E mostrou seu tempo em beleza Pobre uma lei pra sempre estará No coração da raça negra Quando o palmar recorreu Foi aquele que chorou Na vida você é palco E vocês aguentando o chão E tá gritando de novo nesse carnaval Adeus não, me diga até breve Adeus não, eu sou o Muziza do Gés Adeus não, me diga até breve Adeus não, eu sou o Muziza do Gés O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do Gés Mas o negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do Gés Quando ele chegou pelo Gú E mostrou seu tempo em beleza Pobre uma lei pra sempre estará No coração da raça negra Quando o palmar recorreu Foi aquele chororô na Vila Rosé do Arbal E vocês aguentando o chão E tá gritando de novo nesse carnaval Adeus não, me diga até breve Adeus não, eu sou o Muziza do Gés Adeus não, me diga até breve Adeus não, eu sou o Muziza do Gés 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 Tão indo no carnaval, tudo vai ali Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado O sabor de pecado, com jeito de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado O sabor de pecado, com jeito de bem me quer Todo dia de festa na Bahia O trio irradia alegria O faraú ilumina salvador Todo dia fechei salvador Suor, swing, maneiro, peca de amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado O sabor de pecado, com jeito de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado O sabor de pecado, com jeito de bem me quer Todo dia me peça na Bahia O trio e a gente a alegria O fã não me ilumina, salmador Todo dia, fecha em salmador Suor, suor e quem manda o pecado de amor Pois sem querer eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu Suado e sabor de pecado Com jeito de bem me quer Todo dia me peça na Bahia O trio e a gente a alegria O fã não me ilumina, salmador Todo dia me enche em salmador O fã não me ilumina, salmador Todo dia me enche em salmador Todo dia me enche em salmador Todo dia me enche em salmador O fã não me ilumina, salmador Todo dia me enche em salmador Ah, tu tempo que eu queria ver Cha, 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 un grande amor como você Que demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo momento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia Viesse feliz assim E nem sonhava que um dia Você chegasse de querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Ó, padrinha Toda a luz, toda a vida Toda a vida, toda a vida Toda a luz, toda a vida Que demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo momento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia Viesse feliz assim E nem sonhava que um dia Você ficasse e querer assim Pois não havia chance alguma Toda a luz, toda a vida Cada vez, toda a luz Rebe-me-na, yeah, rebe-me-na Rebe-me-na, rebe-me-na Se inscreva no canal Foi Deus, foi Deus, foi Deus Quem mandou você pra mim? Colocou em meu caminho, fez fez muito caminho Fez mais uma noite a amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus Quem mandou você pra mim? Colocou em meu caminho, fez fez muito caminho Fez mais uma noite a amor E o calor que eu sinto é O amor que você lhe traz Pois sem você é dança de mau caminho É delerar a aluquecer devagarinho Viver a hora é um painel no sol do bem no ar Na esperança de te ver te encontrar Mas se você bebe eu fico louco de desejos Pega uma dança e encerra a mão ou requeia Só sei dizer que fico doido atrás de um beijo E penso até que vou morrer de tanto amar Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou ele no caminho, fez muito carinho, fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou ele no caminho, fez muito carinho, fez mais uma de amor E o calor que eu sinto é O amor que você lhe traz Pois sem você é dança de mau caminho É delerar a aluquecer devagarinho Viver a hora é um painel no sol do bem no ar Na esperança de te ver te encontrar Mas se você bebe eu fico louco de desejos Pega uma dança e encerra a mão ou requeia Só sei dizer que fico doido atrás de um beijo E penso até que vou morrer de tanto amar Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou ele no caminho, fez muito carinho, fez mais uma de amor E aí E aí E aí E aí E aí Migo, você faz amor Contiga pra enlouquecer Migo, cega de paixão Todo mundo vê Isso no meu coração Meu amor não vai doer Isso no meu coração Meu amor não vai doer Isso no meu coração Isso no meu coração Meu amor não vai doer Hoje ninguém chora Hoje é brincadeira Tá chegando a hora Tá dando a doideira Vida que eu quero ver Quero ver Que gosto tem você Vida que eu quero ver Que gosto tem você Vida que eu quero ver Quero ver Que gosto tem você Vida que eu quero ver Que gosto tem você Migo, você faz amor Contigo até enlouquecer Migo, cega de paixão Todo mundo vê Isso no meu coração Meu amor não vai doer Isso no meu coração Meu amor não vai doer Até que eu faço de manhã Basta a noite ser Viva o dedo, fico bom Basta até chover Isso no meu coração Meu amor não vai doer Isso no meu coração Meu amor não vai doer Hoje ninguém chora Hoje é brincadeira Tá chegando a hora Tá dando a doideira Vida que eu quero ver Quero ver Que gosto tem você Vida que eu quero ver Que gosto tem você Vida que eu quero ver Quero ver Que gosto tem você Vida que eu quero ver Que gosto tem você Hoje ninguém chora, hoje é brincadeira Tá chegando a hora, tá tanta doideira Vida que eu quero ver, quero ver Que gosto tem você, vida que eu quero ver Vida que eu quero ver, quero ver Que gosto tem você, vida que eu quero ver Que gosto tem você, ei! Vida que eu quero ver, quero ver 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 Vida que eu quero ver Vida que eu quero ver, quero ver Vida que eu quero ver, quero ver Vida que eu quero ver Vida que eu quero ver, quero ver Vida que eu quero ver Vida que eu quero ver Vida que eu quero ver, 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 quero ver E lá vou eu Aí cá, cota, estófia Na Bahia, e aí se está a Etiópia Pro Nordeste, Sarkes, vira as costas E lá vou eu Eu quero que eu gritei Moçambique Por um minuto o homem vai morrer Sem ter pão nem água pra beber E lá vou eu Nós somos capazes O nosso Deus a verdade nos traz Monumento da força e da paz E lá vou eu E lá vou eu Manda a miragem Eu vou cantar o pessoal na frente do trio Dos lados e de trás vai responder Tá ok? Bem alto, bem forte, bem animado Assim É bom tudo Contra a papai da África do Sul Veio aqui para mandar o baixista E lá vou eu E lá vou eu Sou eu Vocês escolham Bota ok? 10.2 Contra a papai da África do Sul Veio aqui para mandar o teclado E lá vou eu Já fui Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí